A Câmara dos Deputados pode votar hoje a urgência do projeto de lei que pune pesquisas eleitorais. As informações ao vivo agora com o repórter Luiz Turatti. Luiz. Olha, se essa urgência for aprovada, o projeto entra na ordem do dia e pode ser votado imediatamente. Agora, essa manobra só é possível porque a proposta do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ela foi anexada a um outro projeto do mesmo tema que já estava pronto para ser votado. Esse texto prevê multa de até 10 anos de prisão para os responsáveis que divulgarem pesquisas eleitorais que apresentem erros para além da margem de erro que já é estipulada, divergente dos das urnas. Isso há 15 dias antes das eleições. Além disso, o projeto também pretende obrigar os veículos de comunicação a divulgarem todas as pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral no mesmo dia ou no dia seguinte à sua divulgação. Esse projeto tem apoio do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que já se mostrou favorável à regulamentação do trabalho dos institutos de pesquisa. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse projeto é absolutamente inapropriado. E além dessa proposta de Brasília, um outro projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo também pretende regulamentar o trabalho, aliás, dos institutos de pesquisa com multa de até 320 mil reais para quem divulgar pesquisa eleitoral que erre o resultado das urnas novamente para além da margem de erro estipulada previamente. Esse projeto é do deputado estadual Gil Diniz, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com ele, como a maioria das sedes dos institutos de pesquisa fica aqui em São Paulo, caberia então a Alespe regulamentar esse tema. É com você aí no estúdio, Edu.